E aí 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 Deu nada não pode ver a bestilena a vida é plena só quer mel que é fácil com seu papel que aqui não corre pra poder ver o papai noel ele não cai da chaminé e nem Entendeu? A história começou com um relógio esquisito entrou no puço dele e veio lá do infinito agora tem poderes e com ele é chamado Ben 10 Ben 10 Ixi lá ele e bota mais Abraia como que faz o pô de ferro? Não interessa pra você palhaço Não tô falando, não tô falando Não pode gente, é perigoso Vou se penelar, penela aí Não é na minha não? Quer que ensina? É na minha não? Não, pode ser no grosso mesmo E aí Pode ferro Tá bom Hoje eu vou na na chileninha hein Vai Só coisando aqui Já tem aqui já Tem na minha chileninha ou não? Chileninha mano Por que pai? Sei não, pode ferro não tô muito pá não Ó Tem que pegar no fio viado vai ser fogo de ativista em São Paulo Amarela E nega em preto Ah esse já PÁ E desgraça Misericórdia Meu Deus Vem, 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 vem Ah pai, como que era os romanos? Pó de ferro Grava vilão Vamos fazer o que? Estirante das peixinhas Agora não é por nada não, mas Ô peixinha feia, viu? Parece um pão chupando manga Ô manel feio Manel feio da peste Ô peixinha feia, a maria Como é que pode fazer um pio fazer tão feio assim? Joga isso fora, homem, isso aí não precisa não Parece as primeiras coisas do Photoshop As primeiras artes do Photoshop de 1900 bolinhas A maria Nath, se alguém cuspiu e passou a mão Coitado pipa, sendo humilhado, oprimido Você tem pipofobia, hein? Ô, pipofobia não É, né? Pipofobia, seu pipofó Não gosta de pipeiro? Pipofóbico Fazendo, ó Fazendo tirante Tá até uma tristeza Cadê a linha? Ali, ó, pega aquela carretilha ali A carretilha de IPVC que vocês podem estar ganhando Do Mavadão Quer ganhar uma carretilha do Mavadão? Me segue nessa grã então Quanto mais você seguir e compartilhar Mais chances você tem de ganhar A linha aqui, ó Não, não, essa aqui é a linha... Ah, tá Não, essa linha eu vou usar, não Essa linha é fazer pipa Aqui, Capaz, aqui, ó Você falou pra pegar a Cristina do Mavadão, Z Não, não, do Mavadão, não Pegar um cara dentro do quebro, aí, mano Não quebra o que? A linha pura Tá ativada Essa aí? É É nada, ela tá só engomada, só Cadê a outra? Ativou já? Deixa ativar mais Deixa no story E aí, bicha boa Xileneira Rapaz, ei, Xilena forte Cortou até a gilete, a navalha, ó Eis, tá Eita disso Ei, Xilena, Duca Misericórdia Armaria Ela tá aqui ativando também no sol Tá tudo ativando aqui, ó Cozinha, mãe, tá temperando Só temperando Vidro Ferro Xilene Fazer uma xilena de diamante Um cérebro de diamante de rubi Vermelho? Ah, eu quero ver Rubi só tem vermelho? É Então vai ser vermelho Conforte Dona de casa Mas é aquele esquema lá De nós aparecendo da tema Tá valendo ainda? E passando da tema Tá louco, Mabel, hein? Perigoso, passando da tema Olha só, olha Olha os movimentos que ele faz com o pipa Olha a perigurosidade Ó, se diga, ó Ó Xiu Olha os puxão que ele tá fazendo Ele ainda fica se gabando na internet Que tá fazendo os bagulho de pipa Não, fica gravando ainda, ó Ensina como fazer xerante Xerante, ó Que erro Você é baitula É o quê? Penis longo You win Mas quase morde Não, caralho Fazer um calômbro Penis conso E aí? É vica dengoso Eita, denghi Grande da pé É denghi junto com o covid A porra A denghi falou assim É, vamos fazer um filho denghi Xikungunya e penilong Mistura, vamos Trisal Olha lá que nasceu Bichão desse tamanho Se você quer ser pipeiro Tem uma coisa pra dizer pra ti Que todo começo é difícil Mas não pode desistir A caminhada vai ter dificuldades A caminhada vai ser difícil Mas quando você menos esperar Você já tá na beira do precipício Ê, pô Eu não entendi nada o que eu falei Ô, já viu aquele conto lá De um cara que é surdo O outro que é brócio? Lá nele Tô fora Já viu? Não Hã? Não Hã? Hã? Pode não, não vi Lá nele Mas esse pipa, ele é feio Esse pipa é feio Se você gosta de linha, pipa, carretilha E quer comprar seu pipa, sua carretilha Sua camisa, fogo de artifício Tudo que vocês quiserem Tem aqui no Nenê Pipas Então já corre aqui Que eu vou estar deixando o link na descrição O endereço, tudo bonitinho pra vocês Chama papai Que vai ter os melhores pipas e linha E vai ter um ótimo atendente pra vocês Tipo eu sei que vocês tão vendo Me passou no Datena Não quero não, sei de fora Vai, louco E Datena Porra Pra que, cara? Tem tanto vagabundo aí, cara Roubando carro Porque você quer vir entrevistar Por causa de um xerol Isso era um mardito Rancou na cabeça Do meu estilo Sério Porra, mano Deve ser, cara Mas não fui eu Foi alguns animais soltando em rodovia Eu não solto pipa em rodovia Eu solto pipa Em favela, pô Na favela, na favela, mano Já viu algum incidente Acontecer em favela, Liu? Não Pode ter acontecido? Pode Muito? Não É mais em rodovia, gente É muito perigoso Na quebrada não tem como acontecer Porque tem muita casa Então a linha fica ali Ou cai em cima do telhado E boa, boa Agora a rodovia não, mano O cara solta na rodovia Ou solta perto de rodovia E a pipa fica lá Flutuando, ó Aí a cabeça dos caras E fala, não, o quê? Que é culpa de todos Todo mundo que morre de tira É culpa de todas as árvores? Não, não é animal Então não vem mexer o saco Bodeferro versus Vestilena Versus vida Eu tô Eita, gente É tanto serógo que nós tá fazendo Que ainda tá até que ficando Ficando o quê? Dojo Mano, mas que ideia Aquele de Nescau, hein, mano Olha Fica até quieto Vou falar nada aqui Filho, me deu até depressão Leva lá, pai Leva até onde aquele gordinho tá lá Pó de ferro puro É a lenda, hein Isso é um monstro Isso aqui é um monstro, hein Do cerola Se vai cortar também, não sei Mano, chilena pra cortar Mano, pior que eu corto Várias chilenas que no meu cerola Manda um salve aí, pai Tá aparecendo aí de graça Dá um salve Galera, vamos começar o primeiro round Chilena versus o quê? Pó de ferro Versus pó de ferro Vamos ver quem vai ganhar Toma Olha o que tu quis Desgraça É isso, meu Deus Cara aí, nega Não consegue colocar no alto Bora, rapaziada Vamos botar pra atorar agora Pó de ferro puro Versus minha chilena Vamos ver o que vai dar, hein A mexilena tá bruta Bora Oh, break the face And now fly me Gariah Hall He's gonna defeat Musassi He's got it rocked A spinning attack To the face Of Gegar Musassi One match, one match Looks like maybe The referee had made Cousat But hold down He's got it Gariah Hall He's got it He comes to Japan And stuns Gegar Musassi Unbelievable Are you kidding me? Nossa, que serpada Você tá na mal vantagem da porra ali, mano Você dormiu na linha dele, mano Tá arrindo Eita Tá complicado, hein, mano Burra Tira linha é monstra, hein Vamos pro segundo round Eu já cortei ele uma vez Vou ganhar como sempre Mecânico P E é nóis, ó lá O vagabundo subindo Entendeu? Tá ruim o Bré Deixa o meu lado pra você parar O Bré não é ruim Ele é bom Só que aí, né Vai mentir O Bré não é pra caralho Tomou o pé, eu falei, Degas Tomando o pé, ó Bora, rapaziada Round 2 Fight, rapaziada Fight O Degas tá aqui O menino não tá lá Back kick, no less Olha, mano, essa linha não corta não Nossa Rapaz, maluco Eu fui detonado, depilado, cortado, humilhado, oprimido Que isso, cara Só fui lapada, mano Essa chilena aí tá do época que é caudicana, mano Mano, sabe qual que é o segredo, mano? Deixou, não sabe A bichinha ficou ativada Nossa Já era Puta, nós buscou Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal Daquele jeito, não muda nada Finaliza o vídeo pra mim Deixa eu ver se você é bom mesmo Como que finaliza o vídeo? É isso, rapaziada Deixa o like aí O Bré é muito da hora É isso Vai lá